Música Olá torcedor vinegro, mais um vídeo aqui no canal Ceará de Glória de Pré-Jogo Chega mais para as informações sobre o mais querido E hoje torcedor a gente vai falar bastante do compromisso do Ceará fora de casa diante do Corinthians Trazendo para vocês os detalhes das ausências, dos retornos e também muito mais Falando aqui desse time do momento do Ceará no Campeonato Brasileiro Fica por aqui para você não perder nenhum detalhe Dito isso, deixa aí o seu like no vídeo que ajuda bastante E se for novo por aqui torcedor vinegro, não se esqueça aí de ativar o sininho E marcar aí a sua inscrição para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal E bora para o vídeo Música E o Vinegos a gente começa o nosso vídeo de pré-jogo Sejam bem-vindos a mais um vídeo de pré-jogo aqui de Corinthians e Ceará E a gente vai falar bastante desse jogo do Ceará lá na Arena Corinthians Fica por aqui para você saber todos esses detalhes E a gente vai trazendo agora a preparação do Vozão para esse jogo de hoje O Ceará que teve aí a semana sem jogos para fazer essa preparação Buscando focada inteiramente nesse compromisso diante da equipe paulista Uma equipe que vem em ascensão, vem buscando o crescimento a partir da chegada do Silvinho Jogo difícil, jogo em São Paulo, eles são fortes dentro de casa Mas a gente quer buscar aí, seguir dentro dessa campanha positiva nossa E uma vitória pode representar até uma eventual subida na tabela Que é o que a gente busca No último jogo a gente viu aquele empate muito ruim, sem muita emoção Um jogo morno, um jogo ruim de se assistir Diante da equipe do Atlético-Gueniense, um 0x0 Que, na minha opinião, torcedor, é um jogo para se esquecer, né? Com certeza para você, torcedor, foi um jogo também que você não quer lembrar desse jogo tão cedo Então, torcedor, o Vozão, depois desse jogo horrível Quer buscar aí, continuar mantendo aí a invencibilidade, né? No Campeonato Brasileiro, mas buscando com uma vitória hoje fora de casa, né? Então, torcedor, o Vozão já buscou aí se preparar, aprimorar algumas coisas Com o treinador Guto Ferreira e seus auxiliares Buscando aí aprimorar alguns aspectos durante essa semana Nessa semana tivemos também, torcedor, a boa notícia da renovação do vínculo contratual do goleiro Richard Até 2024, né? O Paredão Alvinegro é um dos destaques do Ceará nesta temporada E ele falou para a gente sobre essa renovação com o Ceará Confira Muito feliz, né? Com essa renovação Agradeço muito a Deus, a minha família, que você vem sempre comigo, né? Espero que a gente possa dar continuidade no trabalho E conquistar grandes coisas, né? Até 2024 E Alvinegros, o treinador Guto Ferreira vem aproveitando essa semana sem jogos, né? Para aprimorar também a parte da finalização Algo que vem sendo bastante criticada pelo torcedor, né? Principalmente a falta de efetividade do time nos jogos Muitas vezes, Alvinegros, parece que o time do Ceará joga apenas por um empate E isso vem desagradando muito o torcedor Como eu já falei aqui no canal Esse aspecto vem sendo uma das maiores dificuldades do time em campo Para mim, torcedor, o time do Ceará precisa de um equilíbrio Tanto defensivamente, que vem aí numa fase espetacular A defesa do Ceará E também ofensivamente Algo que, na minha opinião, Alvinegros O treinador Guto Ferreira ainda não conseguiu achar esse equilíbrio ofensivo Porém, ele tem algumas peças importantes que ele poderá usar, né? No restante da temporada E nesse jogo de hoje, se ele quiser também já usar Como os atacantes Eric e Ayrton Que recém chegaram ao Alvinegro E podem, no decorrer dos jogos, né? E no jogo de hoje, dar uma alternativa diferente Para o treinador Guto Ferreira Principalmente o atacante Eric Que tem características interessantes ofensivas, né? E pode jogar tanto pelas pontas Como também fazendo o Facão entrando ali pelo meio de campo Ajudando o Ceará Dando mais dinamismo ao ataque do Vozão Já o atacante Jael, né? Que ganhou condição aí Após estar suspenso e volta a ser opção Para o treinador Guto Ferreira Ele pode ser também uma boa opção, na minha opinião, né? O centroavante faz uma função interessante de pivô E segura a defesa adversária Podendo, assim, dar mais liberdade Para os pontas e meias, na minha visão, né? Ele faz um pivô, na minha compreensão Melhor do que o atacante Crebão Pode ser aí uma boa alternativa ali na frente Há quem diga que não Muitos criticam ainda O Jael não entregou ainda o que deveria entregar Mas eu acredito que ele tendo uma sequência de jogos Pode, sim, ajudar o Ceará no restante da temporada Mesmo com o futebol mais reativo Que o treinador Guto Ferreira Sempre vem colocando em campo, né? Esse futebol que dá mais a bola para o adversário Joga mais na defensiva e sai no contra-ataque Numa transição mais rápida No meu pensamento, mesmo jogando assim, torcedor O Vozão precisa ser mais agressivo Quando tiver a bola, né? Agredir mais o adversário Fazer o goleiro do adversário Trabalhar mais dentro da partida Algo que vem irritando aí muitos torcedores Essa falta de efetividade do Ceará O goleiro adversário muitas vezes Não faz nenhuma defesa durante o jogo E assim fica muito difícil ganhar as partidas Quando o time não consegue furar a defesa do time adversário Não consegue finalizar em gol Fica muito difícil A vitória fica muito distante de acontecer E para mim, o Guto Ferreira precisa buscar alternativas, torcedor Nas estratégias para sair do mais, do mesmo Como todo jogo, né? A gente tem essa sensação Que todo jogo, a mesma história Acontece as mesmas coisas, né? Os jogadores podem até trabalhar aí a semana toda Mas quando começa o jogo Parece que não entregam aquilo que é trabalhado durante a semana E a gente vê o futebol mais do mesmo E é isso que a gente busca A gente critica A gente quer ver sempre o Vozão melhorando Dentro do Campeonato Brasileiro E para isso eu acredito que o treinador Guto Ferreira Ele precisa buscar novas alternativas Já que aquilo que ele está fazendo Talvez não está dando certo Ele precisa buscar novas formas de jogar Até mesmo mudando algumas peças do time E seguindo o torcedor com a semana de treinamentos O Ceará fez treinos técnico-tático Comandado por Guto Ferreira e seus auxiliares E antes de viajar para São Paulo O elenco alvinegro realizou um treino tático Na última sexta-feira Já no final da tarde da sexta O elenco embarcou para a capital paulista Onde permaneceu concentrado Até o confronto contra a equipe do Corinthians de hoje Ontem, sábado, véspera da partida O treinador Guto Ferreira comandou sua última atividade Antes da partida de hoje Com um treino a pronto Onde foi realizado na Academia de Futebol do Palmeiras Na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo O duelo contra os paulistas acontece hoje, domingo Às 16h Na Neoquímica Arena Casa Corintiana E terá transmissão da TV Vez Mares Filiada da Rede Globo Com 23 pontos no Campeonato Brasileiro até então Ocupando a primeira parte da classificação O Vozão vem de 11 jogos sem derrotas nos certames E busca melhorar seu desempenho também dentro de campo Entregando o melhor futebol O time do povo busca conseguir os três pontos hoje Fora de casa para subir na tabela E quem está aqui conosco e fala dessa partida É o volante Fernando Sobral Torcedor ao comentar sobre o confronto com o Corinthians Sobral salientou que o Vozão não encontrará facilidade Mas também não medirá esforço para sair da Neoquímica Arena com os três pontos Confira Falando um pouco do jogo, eu acho que vai ser um jogo muito disputado Talvez um jogo muito truncado Porque as duas equipes vão em busca da vitória a todo momento E o nosso pensamento é totalmente esse Sair daqui da nossa casa para buscar os três pontos Porque a gente sabe que é muito importante para a nossa sequência E eu tenho certeza que vamos dar a vida lá para trazer esses três pontos Para continuar somando e brigando em cima da tabela Mas diga aqui nos comentários qual o seu pra cá para essa partida E caso você acerte aí o seu pra cá Ele irá aparecer no próximo vídeo de pré-jogo como esse Comente e boa sorte O Alvinegros do Ceará está de olho no G5 E buscará no jogo de hoje manter a invencibilidade Diante do segundo pior mandante do Brasileirão Que é a equipe do Corinthians O Alvinegros de Porangabuçu espera vencer a primeira partida Fora de casa hoje na competição Para seguir subindo aí na tabela de classificação E consequentemente, torcedor, alcançando assim um feito importante na história Com 12 jogos invictos Se o Ceará vencer hoje ou até mesmo empatar O time do povo pode se isolar como o time nordestino Com a maior sequência sem perder em uma mesma edição da Série A Um feito aí muito importante do Vozão Para isso, o treinador Guto Ferreira não vai poder contar com o Meia Vina Que levou o terceiro cartão amarelo no último jogo E vai cumprir aí suspensão automática Por outro lado, o treinador contra o time do Corinthians Contra a equipe paulista Já poderá contar com o retorno dos atletas Grabiel Lacerda e Jael O zagueiro volta após cumprir suspensão automática De cartões amarelos E o atacante retorna depois de o STJD aceitar E o pedido de convenção do Ceará Da pena do atleta Com doação de R$ 30 mil e suspensão automática do último jogo Ou seja, Jael voltando aí a estar à disposição do treinador Guto Ferreira Com a ausência do Meia Vina Desta forma, Guto, o torcedor, deverá utilizar o Meia Jorginho Como seu substituto O Meia retoma a condição titular Após passar dois jogos no banco de reserva Durante a semana, o Guto Ferreira Trabalhou com ele por ali E ele deve ser o substituto do Vina Nessa partida Já na zaga, o capitão Luiz Otávio Deve ser mantido como titular Ele que entrou no último jogo como titular E deve permanecer aí Ocupando essa posição no lugar de Grabiel Lacerda Enquanto isso, Grabiel Lacerda Ficará no banco de reservas E a gente fala, torcedor, agora Com o Fernando Sobral Que falou sobre esses dois jogadores Tanto Luiz Otávio como Grabiel Lacerda Veja aí o que o volante alvinegro tem a dizer desses jogadores Primeiramente, parabenizar o Lacerda Pela grande temporada que vem fazendo O cara que trabalha muito Que ganha a confiança do torcedor, do treinador De nós todos, que confia nele, no trabalho dele Um cara espetacular Espero que continue nessa evolução A gente que começou praticamente essa evolução junto Quem não lembra aqui que eu fui lá jogar Fares Lopes Eu vi o rendimento dele O quanto ele se dedicava desde ali Então é um cara que eu conheço muito bem Posso afirmar com todas as letras aqui Que é um cara que merece Uma sequência, como mereceu agora Então, falar do Luiz Otávio aqui É chover no molhado Porque é um cara que no meu ponto de vista Há tantas temporadas aí, mereceu Em cima da pergunta do nosso amigo Kempis ali Mereceu uma oportunidade na seleção Por tudo que já fez com a camisa do Ceará Um cara que fez diversas temporadas aí Em alto nível, o nosso capitão Então acho que independente de quem jogar Sempre vai passar, sempre vai ter a nossa confiança Sempre vai dar conta do recado Então, estou muito tranquilo em relação a isso Então não tem preocupação nenhuma A gente fica feliz por saber que a dúvida É para saber quem se dá melhor Porque os dois estão muito bem Os dois não, todos estão bem O Messias também vem fazendo uma temporada muito boa Então é seguir nessa união Nessa confiança que a gente está tendo Para que a gente possa somar junto Para que o Ceará só tenha a ganhar com isso Na competição Delvinegros, o lateral direito, o Grabial Dias É mais um que após finalizar o período de transição Voltou a ter condições físicas de jogo E voltou a treinar com o restante do elenco E deve ser aí uma das opções para o treinador Guto Ferreira Já quem fica de fora dessa partida de hoje Torcedor é o volante Oliveira Que iniciou a transição para trabalhos técnicos Com a preparação física em campo esta semana O goleiro João Ricardo também E o zagueiro Kraus são jogadores também Que ainda estão aí no departamento médio Segundo a assessoria do Ceará, Alvinegros O treinador Guto Ferreira levou 23 jogadores Para esse confronto e logo mais Com isso, Alvinegros O provável time do Ceará Ou seja, o que o Guto deve colocar em campo hoje Talvez seja com Richard, Buiu Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco Marlon e Fernando Sobral Steve Medosa, Jorginho, Lima e Crebão Deve ser aí o time do Guto Ferreira Para esse jogo de hoje O provável time aí do Ceará Para enfrentar a equipe do Corinthians Sem muitas mudanças dos últimos jogos Mas conte aqui no comentário Diga aqui a sua escalação Qual seria a escalação ideal, torcedor A sua escalação para esse confronto de hoje Comente aí a sua opinião Alvinegros, trazendo agora para vocês Os detalhes da arbitragem de hoje Para Corinthians e Ceará A CBF já divulgou em seu site oficial O quadro de arbitragem para esse confronto de hoje Entre Corinthians e Ceará Rodolfo Toschi Marques Árbitro que integra o quadro da FIFA Aputará esse jogo de hoje Os auxiliares de campo de Rodolfo, torcedor Serão Bruno Bosquilha e Rafael Trombetta O trio principal de arbitragem É totalmente aí vindo da Federação Paranaense de Futebol Quem conduzirá os equipamentos responsáveis pelo VAR Quem ficará lá na cabine do VAR Torcedor já é um conhecido do torcedor nos últimos jogos Novamente ele, Rafael Traci Ele esteve presente nos dois últimos jogos do Ceará No clássico rei, a vitória do Ceará sobre o seu rival E também no último jogo Diante da equipe do Atlético-Guaniense Como árbitro principal Ou seja, Rafael Traci novamente aí Envolvido mais uma vez no jogo do Vozão Então é isso, torcedor Chegamos ao final de mais um vídeo de pré-jogo Muito obrigado a você que acompanhou até aqui Deixou aí o seu gostei, a sua escalação Isso ajuda muito o canal a trazer sempre conteúdo para vocês Você que é inscrito aqui há muito tempo Seja sempre bem-vindo aqui ao canal Você que está chegando hoje Para aceitir esse vídeo pela primeira vez Não se esqueça aí de se inscrever Para você ficar por dentro de tudo que acontece no Ceará Até mais e falou!